Não posso esconder o que o amor me faz A sua ausência dói, eu não sou capaz De suportar o medo e a solidão da espera Ninguém é dono do destino, pode crer Diz o poeta que conhece o que é o amor Ninguém esquece a dor Sem merecer perder o que era bom Não posso, não posso esconder o que o amor me faz A sua ausência dói, eu não sou capaz De suportar o medo e a solidão da espera Ninguém é dono do destino, pode crer Diz o poeta que conhece o que é o amor Ninguém esquece a dor Sem merecer perder o que era bom Volta e traz aquele amor É um desenho de guerra do meu coração Gente como eu merece a paz E por misericórdia, um beijo de paixão E por misericórdia, um beijo de paixão Por misericórdia, um beijo de paixão Lá, 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 lá,